Música De nada, pois jurei pra mim que nunca mais Nunca mais ouvir nosso som Nunca mais lembrar que foi bom Quero te descer e te ignorar Prometi de ser nunca mais Todo dia e de noite é assim Acho que não amo em mim Quero te descer e te ignorar Prometi de ser nunca mais Nosso som Nosso som Nosso som Nosso som Não posso mais sentir Vejo você Enquanto um lugar Mais forte do que eu Um sentimento Não tem Eu jurei 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 E aí